Olá para todos, o Omer chegando ao fim e eu gostaria de falar com vocês sobre Shavuot. A partir do anoitecer do dia 14 de maio, que será o sexto dia do mês de Sivan, que corresponde a gêmeos dentro do calendário cabalista, nós poderemos nos conectar com a energia de Shavuot. Essa data marca a noite em que Moisés recebeu os dez mandamentos. Na verdade, a palavra que foi traduzida como mandamentos significa pronunciamentos. E essa revelação foi feita para as setenta nações do mundo. Está escrito na Torá e não somente convosco eu faço essa aliança e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui presente diante do eterno nosso Deus e com aquele que hoje não está aqui conosco. Shavuot é, portanto, uma conexão atemporal e para toda a humanidade. O nome Shavuot significa semanas, uma referência à contagem do Omer que prepara o nosso receptor para esse evento. Shavuot é a festa da revelação da Torá, um evento cósmico que concedeu à humanidade a imortalidade. As letras Reis e Zayn, elas regem respectivamente Mercúrio e a constelação de Gêmeos. Somadas essas duas letras, nós temos um valor numérico 207, o mesmo valor numérico da palavra luz em hebraico. Portanto, em Shavuot, nós temos a revelação da luz. E com essa conexão, nós conseguimos remover todo o caos e injetar energia de vitalidade na nossa existência. Como podemos, então, nos conectar com a luz de Shavuot? É um costume nós passarmos a noite inteira estudando a Torá ou Zona. Outra conexão importante de Shavuot é a leitura do livro de Ruth. Ruth foi uma moabita que escolheu seguir os ensinamentos da Torá. E o rei Davi era descendente de Ruth. E é por isso que nós lemos esse livro na noite de Shavuot. Esse dia é o aniversário de falecimento do rei Davi. Aliás, o rei Davi nasceu e morreu em Shavuot. E a Kabbalah nos diz que no aniversário de falecimento, no aniversário de morte de um justo, nós temos a possibilidade de nos conectarmos com a consciência desse justo. Há também uma tradição de que devemos comer coisas à base de leite em Shavuot. Vamos então passar a noite estudando, meditando, fazendo orações. E vamos nos concentrar em compartilhar essa luz de Shavuot com toda a humanidade. Uma ótima conexão para todos então. E até a próxima.